E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, está cada vez mais difícil contar, resumir o que se passa no país. Ontem foi mais uma vez um dia bem tenso, várias notícias bem complicadas, mais vazamentos de supostas mensagens de Bolsonaro. Uma mensagem que eu vou mostrar para vocês, o conteúdo sempre tentando aumentar o calor e a tensão do momento que o país vive. Ontem também tivemos mais informações sobre a provável ida de Bolsonaro até o Senado, para levar lá o período de impeachment contra os ministros do Supremo, aquele encontro que ele vai ter com o Pacheco. Mais matérias que envolvem o Mourão, mais matérias que envolvem uma possível ruptura institucional. Ontem o General Heleno foi no Augusto Nunes, se comentou bastante sobre artigo 142. Vamos falar sobre o Sérgio Reis também, né? Está uma confusão muito grande, algumas matérias. A mulher do Sérgio Reis apareceu, falou que ele não falou nada daquilo, que algumas pessoas estão tirando vantagem do Sérgio Reis. Quero comentar, meio que alguns grupos também já estão o abandonando. Ainda no final da noite, teve uma matéria bem complicada, bem complicada mesmo, que pode levar inclusive ao fim de alguns canais aqui no YouTube, que inclusive canais que vocês seguem. Alguns canais aí do pessoal de direita, de conservadores. Quero mostrar para vocês o que foi que aconteceu, acho que alguns de vocês já estão vendo. Com certeza, todas as pessoas que estão envolvidas ao longo do dia, eles vão contar o que é que eles estão passando. Tudo que chegou lá, tem muita coisa. E ainda, vejam só, vocês estão vendo aí essa história de ruptura, 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 ruptura. Os governadores se uniram para falar que caso Bolsonaro resolva ter algum roubo autoritário, os governadores irão utilizar a polícia para combater o exército de Bolsonaro. Então, o vídeo de hoje está daquele jeito, mas já quero começar aqui sobre as questões das mensagens vazadas de Bolsonaro. Vejam só. Ontem, eu mostrei para vocês o grupo Metrópolis na coluna do Guilherme Amado. Falei para vocês também da importância de por que eu frisei o Guilherme Amado. É um jornalista aí, tido como um grande conhecedor dos bastidores da política brasileira. Ele trouxe aqui, trouxe na verdade, uma matéria que ele fala que é uma mensagem de Bolsonaro. Eu tinha mostrado para vocês que não tem nada que prove isso, se realmente é ou não é, apenas o relato do Guilherme Amado. E mostrei, só assim, relembrei de forma bem rápida, que aquela história da BIM paralela, a BIM do lado B, surge após uma denúncia do Guilherme Amado. Aquela típica matéria que vira um processo judicial. E aí, também do grupo Metrópolis, outro colunista, que também é conhecido aí por conhecer os bastidores do Brasil, o Igor Gadelha, fez uma matéria que dá, assim, ele tenta corroborar com a história do Guilherme Amado. E diz que Bolsonaro reclama de vazamento de mensagens sobre contra-golpe. O presidente Jair Bolsonaro reclamou com auxiliares do vazamento de uma mensagem enviada por ele para uma lista de transmissão no WhatsApp, na qual fala sobre a necessidade de um contra-golpe. Em conversas individuais com alguns auxiliares que estão na lista de transmissão desde a noite de domingo, quando o Metrópolis revelou a mensagem, o presidente tem relatado o incômodo com o vazamento. Com base em que eles estão falando isso? A matéria só tem esse texto. Não traz nenhuma postagem de Bolsonaro, não traz nenhum áudio de Bolsonaro, não traz nada. É só assim. Eu tenho essa informação, acredita em mim. Percebam a quantidade de matérias que estão saindo, de diversas formas e maneiras diferentes, para falar que Bolsonaro prepara um golpe ou contra-golpe, ou qualquer coisa que você queira definir, mas que em síntese é, Bolsonaro vai radicalizar. Perceba a quantidade de matérias. É aquela enxurrada que seu Zé, lá na padaria, ele nem acompanha a política, mas já chegou no ouvido dele a história que Bolsonaro aí está fazendo, soltando mensagens sobre o impossível contra-golpe. Falou disso daí. Sabe como é o telefone sem fio, sabe como isso funciona. Olha que matéria complicada. Em defesa do chefe, auxiliares alegam nos bastidores que os materiais compartilhados na lista não representam necessariamente o pensamento do presidente. Alguns deles dizem que seria apenas para reflexão. Está tudo muito estranho. Ontem o Lauro Jardim, eu mostrei para vocês, fez várias matérias aí também fomentando uma crise entre Bolsonaro e o Mourão. Eu digo para vocês que eu nunca fui um grande fã do Mourão, mas também está tudo muito estranho, sabe? Por que estão batendo tanto no Mourão, Mourão, Mourão? Uma figura importante é o vice-presidente, também um militar. Os militares estão bastante aí na mídia. Inclusive o Lula ontem mandou um recado pesado para os militares. Recado pesado. Mas vejam só. Bolsonaro debocha de Mourão em mensagem de WhatsApp. Jair Bolsonaro também debochou de Hamilton Mourão. É uma mensagem enviada na tarde de sábado, quando falou sobre a necessidade de um contra-golpe. Mais uma vez eles colocam o tal do contra-golpe. Bolsonaro compartilhou na lista de transmissão um meme com três fotos. Vocês acham que Bolsonaro iria ficar fazendo piadinhas sobre o Mourão em lista de WhatsApp e ele mandar para milhares de pessoas vamos fazer aqui um meme, vamos rir da cara do Mourão? A gente sabe que Bolsonaro é um cara brincalhão em tudo, mas é um meme assim que na verdade é isso daqui é o que mandou. Comandante Supremo das Forças Armadas, início da defesa, vice. Isso aqui é um negócio assim que tem intuito só de desmoralizar, não é engraçado. Isso aqui não tem cara que Bolsonaro está compartilhando. Você vê, né? Mourão, Mourão, Mourão. Aí você vê um veículo jornalístico, que é o Estadão, que foi quem trouxe duas revelações. A primeira, por ordem reversa, não que saiu o primeiro, que saiu por último, que o Mourão havia se encontrado com o Barroso, e o Mourão confirmou. E antes disso, foi o Estadão que revelou, pelo menos eles dizem, não apresentaram nenhuma mensagem, nenhum vídeo, nenhum áudio, que o Braga Neto havia avisado via um interlocutor para o Artulira, que se não tiver voto auditável, não vai ter eleição. E deu toda aquela confusão já para o Braga Neto. A confusão está tendo, inclusive hoje, o Braga Neto vai estar na Câmara, também vamos falar sobre isso. E aí o Estadão, esse mesmo veículo, que está revelando informações que estão contribuindo para o aumento dessa tensão no país, solta essa matéria. Olha a chamada, a chamada que está no Twitter, é exatamente igual à manchete. Mourão confirma a reunião com o Barroso, tudo bem, nenhum problema. defende urna eletrônica e descarta impeachment de ministros. O Mourão defende a urna, tudo mais. Não dá aquilo a entender pela matéria que o Mourão está contra Bolsonaro? Só pela manchete? Vamos ao texto. O vice-presidente da República, o mesmo Mourão, confirmou nesta segunda que esteve com o Barroso, para conversar sobre temas da atualidade. Nada demais, também não tem nenhum problema. Pensa o seguinte, se o ministro do STF convida o vice-presidente, não, não vou não. Não vai? Vai se negar a conversar? Estou, me fechei para o diálogo. Nem Bolsonaro, o próprio Bolsonaro falou, eu não sei porque o Fux cancelou a reunião. Eu estou aberto para o diálogo, acho que o Fux aí está meio desinformado, eu não estou querendo criar confusão com nada. Tem nenhum problema a se encontrar, nenhum. Perguntado sobre a ameaça que Bolsonaro fez aos ministros do Supremo por supostos crimes de responsabilidade, vejam só, Mourão disse que vê com ceticismo a possibilidade do Congresso Nacional da andamento a pedidos de impeachment contra os membros da corte. Abre aspas, acho difícil o Senado aceitar, afirmou o vice, a jornalista, na chegada do passo do Planalto. Quando está chegando, o pessoal perguntou, aquela pergunta rápida, ele respondeu, acho difícil o Senado aceitar, só falou isso. O restante, além das aspas, é a interpretação do jornalista que escreveu a matéria. O vice-presidente limitou-se a reiterar críticas à prisão do presidente nacional do PTB, o Roberto Jefferson, abre aspas para a fala do Mourão, não considero que o Roberto Jefferson seja uma ameaça à democracia. Abre aspas de novo, acho que Alexandre de Moraes poderia ter tomado outra decisão sem mandar prender por opinião. Uma frase curta, mas que diz muito. Ele discorda do Alexandre de Moraes e o Mourão classificou o motivo da prisão do Roberto Jefferson como crime de opinião. Ainda na contramão do presidente, olha só, querendo colocar contra Bolsonaro, Mourão disse novamente que confia nas urnas. Abre aspas, até quem me provem o contrário, vou confiando. Mas aí depois, ele ponderou. Aí vem o mas, mas, contudo, abre aspas, mesmo com todas as proteções, pode ocorrer algum ataque. Eu confio, mas, ó, pode acontecer algum ataque. O TSE e vários especialistas, no entanto, descartam a possibilidade de fraude nas urnas. Beleza. Pode não ter tido... Eu mesmo não estou falando que teve fraude nas eleições passadas, mas quem garante que não pode ter alguma coisa nas próximas eleições? Inclusive a própria posição aí, que falam que Bolsonaro é um monstro. Bolsonaro é um monstro, é um monstro, é um monstro. Quanto mais transparência, é mais difícil para qualquer pessoa tentar, né, criar confusão. E aí, vejam só. Vamos voltar aqui de novo para a manchete. Vocês viram agora o conteúdo da matéria. Vocês acham que é justo querer colocar o seguinte? Mourão defende urna eletrônica e descarta impeachment. Ele falou, acho difícil, acho difícil. Ele não descartou. Acho difícil. Fui cético. Como disse, ele defendeu a urna. Ele falou, ó, eu acredito, mas pondera, né, pode ser, pode sofrer algum problema. Aí você compara a manchete do Estadão com a manchete da Folha. Abre aspas, acho difícil o Senado aceitar. Eles colocaram exatamente a fala do Mourão. Tem alguma coisa aqui que defendeu a urna, tudo mais? De boa. O Bahia Notícias, na minha Bahia, na minha Béga, ela é de esquerda. Ainda foi um pouco mais honesto, ó. Abre aspas, acho difícil. Mesmo ocorrer da Folha de São Paulo, depois vem, ó. Mourão foi questionado sobre a posição do chefe do Executivo Federal e defendeu o direito de Bolsonaro de agir contra os ministros. Bom, esse pedaço eu não cheguei, eu não me lembro se eu tinha visto na matéria do Estadão. Pode ser que tinha, eu esqueci de trazer esse parágrafo aqui. Vocês entendam porque eu tô falando que tá tudo muito estranho no país? E olha que eu já falei pra vocês, eu não sou um fã do Mourão. A maioria das vezes que eu comentei do Mourão foi criticando o Mourão. Talvez fez alguma pegadinha, alguém tá querendo fomentar mais divisões dentro do governo. Gente, a gente tá num período muito complicado, muito complicado. Tem gente que tá aparecendo com maldade, tem gente que pode tá aparecendo com oportunismo, tem gente que pode tá realmente aparecendo com bom coração, tem gente que às vezes não presta. Sobre a questão aqui do Roberto Jefferson, só pra avançar aqui no vídeo, eu quero mostrar pra vocês porque eu achei muito absurdo. Quero mostrar o Emílio Surita, eu acompanho bastante o Pânico, gosto muito do Emílio, acho que assim, de comunicador, sem nada mesmo, acho que o melhor comunicador do Brasil, comunicador, não que eu concorde com as ideias do Emílio, mas a postura dele enquanto comunicador, ele sabe entreter, ele sabe falar, não engasga, sabe passar bola, beleza, a vez ou outra ele dá uma coisa, mas também é funcionário, ninguém sabe o que tá passando aqui dentro do ponto, não concordo sempre com as opiniões dele, mas o Emílio, ele sempre é um cara ponderado, e ontem eu vi o Emílio puto da vida, puto da vida com o Joel Pinheiro, vejam só o que o Joel disse e o Emílio rebate, O Joel tinha feito uma comparação que o seguinte, Bolsonaro não presta, porque ele é um cachorro que só late, só faz latir, só faz ameaças, cachorro bom é cachorro que late, vai lá o grande discurso do Joel Pinheiro durante o pânico, e durante o dia, no Morning Show, e a gente já vai juntar isso aqui lá no final do vídeo e depois com o que aconteceu com os youtubers, com a Bárbara, com o pessoal do Terça Livre, com Lisboa, com outras pessoas, vejam só, uma discussão que ele teve com a Bruna Torlai, e o Galo vai fugir para onde? E o Galo? E o Galo? E o Galo? E o Galo? E o Galo vai fugir para onde? Ele se entregou? Ah, daí pode, né? Ah, daí pode, né? Claro que pode! Você é incoerente, o Jefferson faz parte de uma organização criminosa, Paulo, você não entende isso? Qual? A organização da Polícia Digital bolsonarista que tem dinheiro público não, você está dizendo que não existe essa organização. Óbvio que existe essa organização. Você está à frente da justiça. Você está à frente da justiça. De forma alguma, Paulo, olha o que está acontecendo. Mas será que o PCC existe? Será que o PCC existe? Ah, gente, por favor, é óbvio que está... Não, o PCC a gente tem prova, tem nome, tem confissão. E a questão real aqui, meus caros, Bruna e seu aliado, é muita loucura. Bruna e seu aliado, a questão aqui, eu tenho que trazer o primeiro analítico. Bruna, Bruna, deixa eu terminar, deixa eu terminar. A questão aqui é... Fala aí que o Bini quer perguntar para você. A questão real que existe aqui é o que existe no Brasil que se chama o abuso da prisão preventiva. Ele começa o áudio falando que é um absurdo o que aconteceu lá com o Galo do Lula. O rapaz lá é responsável por tocar fogo na estátua do Borba Gato. Mas fala, ah, com ele não pode ir, com o Roberto, só com o Roberto já vai ficar um problema? Que é um absurdo o que fizeram com o Galo do Lula. E aí depois ele fala que não, que é um crime lá a parte de uma milícia de tal bolsonarista. A pessoa pergunta qual a prova? E gente, na falta de provas, ele compara, na verdade ele fala o seguinte, que são pessoas que estão usando dinheiro público para fazer o que estão fazendo. E depois ele faz uma comparação, usa de um sofisma para comparar com o PCC. O PCC. Ah, o PCC não existe também. Ele está comparando pessoas, diz que as pessoas agem assim de forma, comparou com o PCC, gente. A gente está vendo isso daí durante o Morning Show da Jovem Pan. É difícil de, às vezes assim, você assistir algumas coisas, ouvir, e se você reclamar, vai dizer que você está tentando censurar o Joel Pinheiro e tudo mais, você é um extremista, você é isso, você é aquilo ou outro. Mas, bom, o cara comparou com o PCC. E aí, como eu falei para vocês, a gente sabe, estão se falando bastante, a provável ida de Bolsonaro para levar lá os pedidos de impeachment que ele quer impetrar contra o Alexandre de Moraes e o Barroso com base no artigo 52. Ele vai entregar o Pacheco e ontem o Pacheco se pronunciou nas redes sociais. E vejam só, ele diz que o diálogo entre os poderes é fundamental. Concordo. E não podemos abrir mão dele. também concordo. Fechar as portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões são de serviço ao país. Também concordo. Portanto, é recomendável nesse momento de crise, mais do que nunca, a busca de consensos e o respeito às diferenças. Também concordo. Patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. Também, não tem nenhum problema, concordo em tudo. E o avanço, e os avanços democráticos conquistados tem a vigorosa vigilância do Congresso, que não permitirá retrocessos. Bom, esse final não sei o que ele quer falar. Esse final não sei o que ele quer falar. O que me incomoda é que eu sei que esse texto do Barroso é o endereço. O endereço é Palácio do Planalto. Foi para Bolsonaro. Ele está falando isso para Bolsonaro. O texto é muito bonito, mas complicado. E vejam só, o Pacheco, ele fala tanto em diálogo entre os poderes. Iria ocorrer, semana passada, na semana retrasada, uma reunião entre os três poderes. Não teve essa reunião. Quem cancelou foi o Fux. então o Pacheco está falando assim, ah, não sei o que. Pô, então ajuda, cara. Pega o telefone, liga para o Fux. Fux, vamos conversar, vamos tentar aqui botar todo mundo na mesa, vamos tentar resolver na boa. Eu, você, Bolsonaro, o Lira, a gente briga aqui entre nós quatro, mas a gente tem que sair dessa sala com a solução para colocar o país nos trilhos. Porque o Pacheco solta aquela ali, sai toda a imprensa, a gente sabe que foi endereçada para Bolsonaro, ah, não vai ter retrocesso. Não é necessidade. Bolsonaro está o tempo todo falando, pô, estou aqui para conversar, estou aqui para dialogar. Eu nunca vi Bolsonaro se negar a encontrar com algum, sabe, outro político, algum líder de outro poder que, pô, o convidou, o Fux o convidou, o Bolsonaro foi lá no gabinete do Fux. Antes de ter essa reunião, foi a convite do Fux que o Bolsonaro foi visitá-lo e saíram dessa reunião falando, ó, a gente aqui fez um acordo, vamos fazer uma reunião entre os três poderes. Bacana. E aí saiu essa matéria aqui que eu acho interessante, quero mostrar com vocês algumas coisas que falam o seguinte, ó, aliados pedem a Bolsonaro que cesse ataques ao Supremo. Aquela feira na matéria, ah, o pessoal já quer que Bolsonaro se acovarde e tudo mais, mas vejam só o que o pessoal está falando. Aliados do presidente Jair Bolsonaro tentam dissuadí-lo de mandar ao Senado pedidos de impeachment contra os ministros Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso, ambos do STF. dizem que é um erro político, por enquanto Bolsonaro dá de ombro aos conselhos. O raciocínio levado ao presidente é que, ao tentar caçar os ministros do STF, acabará forçando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a se mostrar como um homem ponderado e equilibrado. E é tudo que o senador quer de acordo com os aliados de Bolsonaro. Gilberto Kassab tenta viabilizar Pacheco como candidato ao Planalto. De olho na possibilidade, Pacheco se distanciou do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e do próprio Bolsonaro, abandonando sua postura normalmente discreta para marcar posição em defesa da democracia. Olha que matéria atenção no final, né? O Pacheco se distanciou do Lira e do Bolsonaro porque ele está defendendo a democracia. O Lira não defende a democracia porque o Lira está barrando os pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Aí você percebe que nessa conversa que a gente vem tendo bastante, você vê como hoje o Pacheco já está ali naquele grupinho Lula Livre, conversando com Kassab e tudo mais. A gente falou lá naquela nomeação do Silvio Nogueira que falou talvez Bolsonaro possa ter chamado o Silvio Nogueira para tentar fazer uma ponte melhor com o Senado não só por causa da CPI, mas porque existe uma tendência que cada vez mais o Pacheco vai começar a ser uma pedra no sapato. O Pacheco tem os interesses políticos dele e nem adianta reclamar o Pacheco vai ficar até 2026. Ele tem mandato para isso. Vai concorrer em 2022? Tanto faz quanto fez. Em 2023 ele continua no Senado. Não vencer continua no Senado. Isso é uma coisa interessante. E a gente pensa na prática todo mundo sabe que não vai andar para frente. Não vai andar para frente. ao mesmo tempo que se Bolsonaro não faz isso e aí? Ô Bolsonaro você podia agir dentro da Constituição isso aí não está fazendo nada de legal por que não fez? Tudo tem os pesos assim os prós e os contras. Olha como é difícil sentar na cadeira da presidência não tenho nenhuma caneta por aqui e ter a BIC a BIC de Bolsonaro. É muito fácil às vezes só falar o que tem que fazer ou deixar de fazer mas tudo tem os prós e os contras. Mas por hora a Veja reforça como o ministro da matéria reforçou Bolsonaro planeja a marcha do impeachment contra ministro do STF. Bolsonaro segue no planejamento firme e forte a matéria até da Veja fala que Bolsonaro quer convocar os ministros e tem alguns que já estão falando eu não vou e a estratégia desses ministros a priori seria tentar criar eventos em suas agendas para caso o Bolsonaro convide ó esse evento aqui é inadiável eu tenho que ir de qualquer jeito com isso extremamente importante. Tá lá. E fizeram a matéria fazendo uma aposta quem são os ministros que vão quem são os ministros que vão dar um jeito de fugir e tudo mais. E aí gente vejam só o seguinte Sérgio Reis comentamos ontem sobre a prisão do Sérgio Reis mostrei pra vocês os áudios e tudo mais sobre toda a complicação que tá tendo mostrei como a oposição já tava falando em prisão do Sérgio Reis terminei o vídeo achei que passou coisa assim de uma hora e meia até mandei depois um áudio no Telegram aí minha mãe me ligou falando o seguinte pô o pessoal lá discordou bastante falou que não que isso que aquilo outro que discorda de você nesse ponto que acha que Sérgio Reis tá certo tudo mais e várias coisas no vídeo de ontem pelo que eu lembro até falei lá no Telegram eu não falei que o Sérgio Reis está certo ou está errado tentei mostrar os dois pontos de quem tá defendendo tanto fechar tudo quanto de não fechar tudo né tentar procurar alguma via assim um pouco mais calma menos agitada menos sei lá que seja até radical é só assim ficou naquela coisa teve até um comentário mandou o cara falou o seguinte você está tentando nos acovardar porque você está na Austrália então você não liga pra nada você não tá nem pra gente a minha família tá toda no Brasil e gente eu tô falando no áudio no Telegram como é que eu vejam só como é que eu posso pedir pra vocês fazer qualquer coisa que eu não possa fazer como é que eu posso incentivar vocês a fazer algo que eu não posso fazer eu não tô no Brasil olha só imagina se eu falasse não gente vocês tem que ir pra rua aí no próximo sábado duas horas da tarde e plantar bananeira no sinal e fazer malabares eu tô aqui só se calculando pelo amor de Deus não tô falando de brincadeira hoje eu tô falando de brincadeira então peraí sabe eu vou falar isso pra quê eu não vou eu não vou estar presente não vou estar presente ontem inclusive na hora do strike da Gazeta do Povo eu até falei o seguinte as pessoas elas tentam assim tomar a decisão o coração delas de acordo com seus valores nesse momento que tá se falando manifestação sede de setembro vai aparecer vários líderes vários líderes várias pessoas que eram liderar pessoas com pautas diferentes eu já vi isso acontecer eu acompanhei 2013 2014 2015 década da Dilma acompanhei eu vi eu vi o que aconteceu ali a quantidade de grupos diferentes a quantidade de líderes cada um falava que era um líder cada um falava não a manifestação tem esse objetivo essa agora é até assim um pouco mais como posso falar mais delineada as pessoas tem assim um certo objetivo eu acho que é a questão do voto auditável as pessoas querem o voto auditável a todo custo tem gente que também quer a remoção aí dos ministros do STF tem gente que quer todos tem gente que quer um quer dois tem aí mas quem é que define quem é um líder e aí eu falei sobre o Sérgio Reis eu falei gente esse áudio é complicado complicadíssimo o áudio olha o que ele tá falando ah mas é isso mesmo tudo eu até mandei no telegram a gente começou o vídeo ali não o vídeo não né mas mostrou o vídeo do Joel Pinheiro ele tá falando da questão do Borba Gato do Galo algum de vocês recebeu aquele áudio? vocês acham que se alguma se algo grande no Brasil for acontecer algo grande for acontecer um plano que as pessoas estão se juntando pra alguma coisa você acha que esse áudio ia parar no grupo de whatsapp lá do seu Zé e dona Maria vocês acham? o áudio vazado e tudo mais e olha só o que que já aconteceu com Sérgio Reis o que já aconteceu a polícia do Distrito Federal abre inquérito policial para investigar Sérgio Reis o delegado do DECOR Departamento contra a Corrupção afirmou será investigado crimes de ameaça dano e atentado à segurança do meio de transporte ainda tem algumas coisas a mais matéria aqui do Metrópolis polícia do Distrito Federal investiga ameaças ao Senado e STF feitas por Sérgio Reis por causa desse áudio o Metrópolis apurou que foi aberto um inquérito no Departamento de Combate à Corrupção a previsão é de que o cantor seja intimado a depor nos próximos dias antes do início de setembro quando ele estaria promovendo a mobilização com caminhoneiros e empresários do setor da soja ainda segundo o áudio que circula pesadamente nas redes sociais bolsonaristas o Reis o Sérgio será investigado por suposta associação criminosa voltada à prática dos crimes previstos nos artigos 129 ofenda integridade corporal ou a saúde de outrem 147 ameaça alguém por palavra escrita ou gesto 163 dano ao patrimônio e 262 expor a perigo meio de transporte público impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento tudo isso daí os artigos do código penal olha a confusão por causa de um áudio vazado olha a confusão volta a falar nesse momento várias pessoas vão aparecer falando o que muitos querem ouvir o que muitos querem ouvir vão aparecer muitas pessoas já vi esse filme pessoal não deu certo no passado vazamento de áudio que vão fazer vão acontecer isso não dá certo não dá certo e olha só a matéria já termina com vídeo chorão já é líder dos caminhoneiros tem várias associações toda hora aparece um líder diferente tá lá um vídeo esquece esse negócio não estamos com o Sérgio Rey já abandonou o cara se é que o chorão algum dia estava ligado a associação que ele representa Sérgio Reis chora durante entrevista a bolsonarista e volta a pedir família nas ruas mais uma vez ele defende Bolsonaro e disse que nunca quis agredir ninguém e nem deseja fazer isso agora pô não tudo mal cara eu não queria fazer isso tudo mais mas como é que o óleo terminou terminou complicado eu falei ó pessoal complicado isso aqui só que olha essa matéria olha essa matéria pra você aí que ficou chateado totalmente lá pelo comentário que eu fiz ontem Sérgio Reis está deprimido e passando mal com repercussão de áudio diz a mulher dele a mulher ligou pra Folha de São Paulo pra dar uma entrevista pra tentar colocar uns panos quentes o cantor Sérgio Reis de 81 anos está deprimido e passando mal com uma crise de diabetes depois da repercussão de um áudio em quem afirmou que caminhoneiros financiados por produtores de soja parariam o país em setembro até que o Senado afastasse os ministros do Supremo de seus cargos abre aspas ele está muito triste e depressivo porque foi mal interpretado ele quer apenas ajudar a população está magoado demais o Sérgio foi induzido por pessoas que dizem estar em um movimento tranquilo no fim todo mundo vaza todo mundo desaparece e sobra pra ele que é uma celebridade Sérgio Reis tem 81 anos não é mais nenhuma criança já está assim com uma idade um pouco mais avançada coração bom quer ajudar o país aí chega pessoas sabe com a conversa mole o cara acha que vai estar ajudando e acaba entrando numa enrascada segundo ela o cantor jamais pensou invadir o Steff quebra tudo ele falou no impulso e estava conversando com um amigo que amigo hein que deixou o áudio rodar o Brasil deixou o áudio rodar o Brasil afirma a Ângela contrariada porque a conversa informal foi divulgada nas redes sociais sem o conhecimento de Sérgio Reis ele nem sabia Ângela afirma que o artista se recolheu para descansar por orientação médica e aconselhado também por advogados não dará mais entrevistas nem falará com amigos para evitar maiores aborrecimentos pegaram a imagem do cara todo mundo conhece o Sérgio Reis cantor famosíssimo e aí você vê o cara que o Bolson Roosevelt te diz complicado né cara ao quem tudo indica alguns oportunistas e agitadores profissionais usaram um senhor de 81 anos como bucha de canhão agora todo mundo tira o corpo fora e dizem até que o Sérgio Reis bebeu no final acaba que fiquei com pena do cara tá lá presidente da APROSOJA diz que Sérgio Reis tinha tomado umas pingas então ele tomou uma tava bêbado tô fora viu cara não me mete nesse meio não é uma técnica da Folha de São Paulo envolvimento de presidente da associação de produtores de soja em ato de 7 de setembro racha o setor envolvimento do presidente da APROSOJA associação dos produtores de soja do Mato Grosso nas manifestações dia 7 de setembro rachou o setor Antônio Galvão esteve com o presidente Jair Bolsonaro junto com o cantor Sérgio Reis abre aspas ele pode ter posições pessoais mas não pode usar a associação para isso aí olha o carimbo carimbão de autoridade o argumento de autoridade que a Folha de São Paulo usa afirma Blairo Maggi um dos maiores produtoras de soja do mundo e filiado à APROSOJA dos maiores do mundo olha como é pesado esse argumento o presidente o Galvão fala como se o setor inteiro do agro e da soja apoiassem esse movimento e isso não é verdade todo mundo tira o corpo fora Sérgio Reis está aí e aí quem que agora vai pegar na mão dele parou por aí autor de ameaça Sérgio Reis deve 640 mil reais a União não pagou imposto FGTS multa trabalhista tudo mais já começou olha essa matéria da Veja Sérgio Reis é o nosso Talibã particular vou falar uma coisa para vocês sem contar o milagre mas não vou contar o anjo o santo ano passado a gente viu surgir alguns movimentos de rua esses movimentos de rua eles surgiram após uma live teve uma live específica que impactou o Brasil formações e surgiu esse movimento e as pessoas dizem que esse movimento inclusive foi planejado por quem fez a live movimentos fizeram várias coisas teve inclusive aí umas complicações umas movimentos um pouco mais radicais algumas pessoas acabaram presas esse ano eu estou vendo de novo pessoas que eu já vi no passado aumentando nova movimentação nova manifestação de rua com a mesma história o que vai fazer vai acontecer as mesmas pessoas e tem um nome bem interessante que esse santo dá para contar esse santo está em todas Roberto Jefferson por onde esse cara passa meu amigo a radicalização anda junto mas tem muita gente que diz que não que o Roberto Jefferson é isso que é isso aí mesmo ele que é corajoso ele que faz ele que acontece tem que falar como o Roberto Jefferson fala duro gente eu não pego no pé do Roberto Jefferson à toa eu não pego no pé do Roberto Jefferson à toa eu falo que eu posso provar tem coisa que eu tenho certeza mas não posso provar então eu prefiro às vezes não falar outra pergunta para vocês algum de vocês conhecia a carreira política do Sérgio Reis vê como o Sérgio Reis ele já aparece como se ele fosse um grande líder do movimento isso que vai fazer vai acontecer eu já vi isso também acontecer no passado bem recente os mesmos santos operando o mesmo milagre pegar alguém que imagem a cara conhecendo o Brasil vamos a esse cara pá a gente está no momento que muita gente vai querer aparecer para vender solução e algumas dessas pessoas inclusive pesquisem se elas não possuem interesse político partidário porque ainda que o país vá para o buraco em 2022 nas urnas essas pessoas aparecerão como o país foi para o buraco mas eu fui um do que tentou lutar eu tentei salvar o Brasil eu não sou candidato eu me preocupo com minha família acima de tudo com minha família sou egoísta nesse ponto quero que minha família viva num país bom um país próspero a bom entendedor minha palavra basta e aí lá vem o Gilson oh meu Deus lá vem o Gilson 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 é que faz comida boa e aí o Gilson diz o seguinte a próxima busca será ai 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 está chegando a hora está chegando que hora está chegando Gilson 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 vamos continuar nem quero entrar nessa conversa maluca falei para vocês o Augusto Heleno foi ontem no direto ao ponto Augusto Nunes vários jornalistas ficaram batendo numa tecla incessante 142, 142, 142, 142, 142, 142, 142 meu amigo esquece 142 oh não querendo forçar quer a mídia quer forçar alguns fizeram de bom coração por a Cris mesmo que estava comigo ela fez uma pergunta completamente pertinente a questão do 142 agora o Fábio Zanini da Folha de São Paulo esse estava na maldade esse estava na maldade a Branca Nunes também pergunta maliciosa para o Heleno sobre o 142 mesmo Heleno na minha visão ter se saído bem olha a repercussão já na mídia artigo 142 pode ser usado afirma General Heleno sobre intervenção militar essa notícia ajuda a aumentar manter ou diminuir a tensão não acredito em intervenção federal no momento diz o Heleno essa aí eu sei que ajuda a acalmar Heleno volta a falar em intervenção militar abre aspas pode acontecer essa ajuda ou complica essa saiu onde na fórum páginas de esquerda e a própria Jovem Pan General Heleno fala sobre artigo 142 se está na constituição é sinal que pode ser usado vocês percebem que eu estou falando gente está difícil de entender está todo mundo querendo fomentar a confusão no país e vejam só sobre a questão do período de impeachment a CNN levando um professor de direito Oscar Vilhena afirmou que jamais se viu na história brasileira um presidente da república pediu impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é o que nunca viu não pode acontecer só uma pergunta eles já dizem a professora em questão convidada pela CNN subestima a inteligência das pessoas realmente isso jamais ocorreu e ela dá a explicação dela mas não vejo nenhum problema e aí ontem me sai uma matéria porque olha só tem tanta matéria na imprensa pega lá o início do vídeo sobre um possível golpe ou contra golpe de Bolsonaro que basicamente isso agora já virou uma verdade uma coisa repetida mil vezes se for verdade ou não acaba virando verdade todo mundo está lidando como se fosse verdade e os governadores se uniram 14 governadores resumo consórcio do nordeste os nove do nordeste junto com Amapá Espírito Santo Amapá Espírito Santo qual foi o outro estado que não faz parte desse eixo coisa putz agora não vou lembrar foi Amapá Espírito Santo e aí João Dória e Eduardo Leite PSDB na veia mas são 14 ou são 3 eu estou na dúvida agora mas acho que são 14 e aí eles falaram que se Bolsonaro vir vai ter eles vão colocar e as forças policiais olha só o áudio no âmbito dos nossos estados tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do poder judiciário no âmbito dos nossos estados tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade e integridade do poder judiciário inclusive física foi o que me disse um dos governadores com os quais eu falei essa nota curta traz um recado embutido em especial para o próprio Supremo qualquer avanço autoritário sobre um dos ministros contará com a resistência das forças dos estados foi o que me disse textualmente um governador e para não dizer que está só no off ela vai mostrar um tweet lembrei qual o outro o Ibanez Ibanez do Distrito Federal gente o que é que está acontecendo que a gente está vendo num país que está falando que a gente pode ter um embate entre polícia e exército você consegue entender o que é que está acontecendo no país bang bang em polícia e exército o que é que o que é que está acontecendo o que é que estão fomentando vocês estão entendendo o nível de o nível de confusão que estão gerando no país isso não é bom meu amigo eu nunca vi isso é basicamente assim um separatismo sabe eu é capaz pensa o seguinte vai que aconteça o pior e eu não desejo de jeito nenhum acontece o pior pronto vai ter uma batalha aí épica exército versus polícia o nordeste vai se tornar um novo país o consórcio nordeste Lula lá presidente e Carlos Gaba primeiro ministro estou confabulando aqui cara está muito complicado aí o Flavio Dino vai lá e coloca na lista 14 governadores assinam nota em defesa do Supremo Tribunal Federal dos seus ministros e das suas famílias diante das ameaças e agressões não será por falta de proteção policial que vão acabar com a independência do judiciário no Brasil no final da noite já estava lá na CNN olha aí olha aí vocês acham olha só quando o Bolsonaro for levar para o Pacheco se ele for levar vocês acham que não vai ter briga para ver quem vai conseguir a primeira entrevista exclusiva com o Pacheco a Globo vai ligar a CNN vai ligar então vai ligar Pacheco vem cá diga mostra que você é um democrata você tem um microfone na hora que você quiser vem aqui vem falar que Bolsonaro é um antidemocrata que está lutando contra a nossa democracia aí vai lá Eduardo Leite em entrevista o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite falou sobre a importância do Senado Federal cumprir seu papel rechaçando qualquer tentativa de ataque à liberdade do judiciário Braga Neto hoje vai estar na Câmara estou na Câmara você é cobrado suas falas aí todas vai estar por motivos parecidos as comissões de fiscalização financeira e controle do trabalho e das relações exteriores e de defesa nacional decidiram cobrar explicações do ministro sobre as suas atitudes para Chinaglia do PT a questão central será ouvir o que o general tem a dizer sobre a ameaça feita às eleições caso o voto impresso não passe por causa daquela matéria que seu no Estadão o cara parou nas comissões por causa de uma matéria que saiu na imprensa se você ler ou não não importa vocês viram o que eu trouxe aqui no vídeo olha aí olha o resultado o Guilherme Amado soltou as matérias aí que Bolsonaro está vazando mensagem contra a golpe e gente nem vou dar play no vídeo vocês podem confiar na página do Jordi mas dá para explicar eu quero explicar para você ver olha quantas vezes também nas últimas semanas a gente vem mostrando a própria imprensa falando que o Lula está tentando a todo custo se aproximar dos militares a todo custo pensou até em fazer uma carta não olha aqui eu estou fechado com vocês a imprensa batendo os milicos bate a CPI bate todos os lados os milicos apanhando eu Lula agora já de rolê no Nordeste se irritou com os militares se irritou e falou que só vai conversar se foi eleito porque uma vez que ele é eleito ele é chefe agora eu sou chefe eu que mando eu que mando o Lula mandou uma mensagem forte aí para os militares né e o mais interessante também o Jordi ele colocou esse vídeo ontem se esse vídeo não foi de ontem né foi anteontem talvez mas foi um vídeo recente e você percebe que o Lula estava no Nordeste e isso a gente sabe que foi ontem os governadores decidiram aí que ó se vir vai ter o exército a gente vai enfrentar o exército aproveitando também o Lula onde o Lula estava né já que eu estou falando dele visitando lá em Pernambuco o MST chapeuzinho MST camisona vermelhona MST ainda aproveitou para elogiar o Paulo Freire Paulo Freire olha aí educação brasileira meu Deus né e outro assunto também esse daqui foi o que fechou a noite assim com todo mundo triste em depressão que eu falei com vocês no início alguns canais inclusive podem acabar porque as pessoas precisam trabalhar precisam colocar comida no prato de seus filhos e por hora não que elas não possam receber esse dinheiro no futuro mas por hora o pagamento está suspenso e o que foi que aconteceu corregidor do TSE identifica canais de Bolsonaro seus filhos e deputados governistas entre os propagadores de fake news e determina que redes sociais suspendam monetizações o Luiz Felipe Salomão ele é o corregidor geral da justiça eleitoral identificou uma lista de canais envolvidos com a divulgação de notícias falsas que tem como único objetivo ganhar dinheiro a partir de repasse feitos pelas redes sociais dentro dos perfis estão ligados lá o presidente seus filhos tudo mais Salomão determinou ainda a imediata suspensão de pagamentos a transmissão ao vivo como as realizadas semanalmente por Bolsonaro nas lives os conteúdos publicados no canal do presidente no youtube não são monetizados quem faz similar a live a live não pode mais receber pagamento uma das lives realizadas por Bolsonaro às quinta-feiras o levou a ser investigado pelo TSE por divulgar notícias falsas que atentariam contra os ministros da corte mas os usuários que retransmitem as suas publicações no entanto ainda podem se beneficiar financeiramente da disseminação de publicações mentirosas Bolsonaro não pode ganhar dinheiro mas o pessoal está ganhando o pessoal nas redes sociais ficou assim bem chateado você vê o pessoal pegou no pé até do próprio Luiz Felipe Salomão Atsuki mesmo ficou chateada porque ela fala pô o cara foi indicado pelo Lula tudo mais e vejam só abre aspas de fato na maior parte do conteúdo analisado o que se constata não é a veiculação de críticas legítimas ou a proposição de soluções para aperfeiçoar o processo eleitoral plenamente garantidas aos cidadãos e aos meios de comunicação bom um questionamento beleza o pessoal criticou de forma indevida não vou entrar aqui no mérito mas eu percebo pelo menos os canais que estavam lá listados que a maioria deles apresenta o voto auditável como uma solução então acho que esse pedaço aqui pô o pessoal oferece eles fazem proposições a proposição desse pessoal é o voto auditável tem a certa proposição sabe é uma solução me aparenta ser uma solução também posso estar errado mas sim o impulsionamento de denúncias e notícias falsas acerca de fraudes no sistema eletrônico de votação que contudo já foram exaustivamente refutadas diante de sua manifesta improcedência inclusive pela própria polícia federal argumentou o corrededor geral de acordo com a ordem expedida pelo salomão as redes sociais devem apresentar em até 20 dias a corrededoria geral os ganhos de cada perfil canal e página indicada no inquérito administrativo do TSE e olha só isso aqui o despacho ainda obriga as plataformas a deixar de usar algoritmos que surgiram perfis com claro teor desinformativo e político ideológico isso aqui eu acho tão complicado sabe porque qual o problema do youtube recomendar conteúdos político ideológico qual o problema que seja de esquerda que seja de extrema esquerda que seja anarco capitalista que seja conservador que seja liberal que seja social democrata que seja qualquer coisa sabe qual o problema disso perfil desinformativo eu entendo beleza desinformação é uma coisa que ninguém aprova eu também tenho uma certa crítica que eu tenho um receio do que seria desinformação na maior parte do tempo uma vez provado eu sei o que é desinformação mas classificar isso aqui é conteúdo desinformativo desinformação é sobre um tema você vê os canais que falam de política normalmente falam de vários temas então todos os temas que aquela pessoa fala são temas desinformantes acho meio complicado você querer fazer o algoritmo e o pessoal do youtube do google o pessoal bastante capacitado pode conseguir encontrar uma solução para isso mas o problema político ideológico só porque é conteúdo político cara a gente fala tanto necessidade de engajamento político das pessoas entenderem eu mesmo sou a favor do completo total debate vamos debater não quero que a esquerda desapareça tudo mais não pode ter de esquerda no brasil cara o Flamengo tem que ter eleição vota em que cada um quiser que a informação chegue ao eleitor e no final das contas o eleitor decida qual candidato ele quer votar que seja para presidente senador governador deputado e por aí vai decisão complicada o corredor geral observou que o objetivo é evitar que os perfis investigados continuem a se beneficiar financeiramente e politicamente com a veiculação de conteúdos mentirosos tudo bem entendi o objetivo do cara só acho uma tarefa bem difícil para os programadores os representantes das redes sociais serão convocados a participar de encontros com equipes técnicas da polícia federal e do TSE a fim de mitigar os efeitos da desinformação nas plataformas a data da reunião ainda será definida também acho complicado sei como informação a coisa hoje que complicada né informação mas assim na vida eu assim olhando para a economia que eu vejo a economia assim quando a gente é mais liberal sei que a gente pode falar assim eu vejo que é a competição que resolve sabe quando você bota vários produtos e a pessoa pode escolher e aí os produtos competem entre si quando você tenta regulamentar o mercado normalmente não dá certo não dá certo a regulamentação de mercado inclusive isso daqui eu tenho certeza vai ser motivo de crítica por muitas pessoas porque muitas pessoas estão fazendo isso daqui estão querendo controlar estão querendo excluir certas pessoas do debate público e tudo mais a própria Ludmilla Lins Grillo que é uma juíza é uma juíza que já demonstrou qual o lado ideológico ela está pessoa que se classifica realmente pessoa de direita fala não tem nenhum problema falar pô sou aluna de Olavo de Carvalho e tudo mais gosto dos pensamentos do professor e ela coloca lá que para eventual ajuste na execução dos itens A e D os representantes legais das plataformas serão convocados a participar de reunião com as equipes técnicas do TSE e da Polícia Federal em data a ser definida já está lá né pô meio complicado isso não estou falando nada eu estou falando que é meio complicado mas vamos esperar para ver e eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas do despacho olha só aduiz de início a nobre delegada que as investigações nos inquéritos 4781 e 4874 em curso no Supremo Tribunal Federal indicam a articulação de rede de pessoas com tarefas distribuídas por aderência entre idealizadores produtores difusores e financiadores voltada a disseminação de notícias falsas ou propositalmente apresentadas de forma parcial com o intuito de influenciar a população quanto determinado tema objetivando ao fim obter vantagens político-partidárias e ou financeiras assim eu não sei se existe uma organização que cada um tem a sua função e tudo mais eu acredito que não tem é o que eu acredito eu acredito não estou nas investigações não tenho esses documentos só que obter vantagem político-partidária sabe se for através de notícias falsas realmente é uma coisa complicada coisa complicada se for através de notícias falsas e tudo mais agora sim obter vantagem por obter vantagem não é um problema todo mundo pode ter um lado político pode defender o seu lado eu até entendo se realmente for comprovado que foi através de notícias falsas ou propositalmente apresentar de forma parcial é complicado no caso ela está falando que as investigações indicam até o momento os dados que a polícia federal tem vem investigando vem indicando isso é uma prova final tem essa suspeita não à toa não suspenderam está desmonatizado acabou o dinheiro vai lá por a conta da justiça e no fim do futuro a gente vai ver se esse dinheiro vai para essas pessoas ou não vai aí você vê em contrapartida argumenta que as medidas esclarecedoras adotadas pela instituições revelam pouca eficácia na reversão desse processo de desinformação as instituições restariam assim condutas que desestimulem as práticas danosas e que foquem nos objetivos buscado pelos promotores de desinformação e não na desinformação em si o que isso quer falar ó a gente tentou colocamos agências de fact-checking desmentimos o Bolsonaro mostramos a verdade e as pessoas não continuaram continuaram lá com o que eles fizeram tudo mais então agora a gente vai ter que subir o tom eu até me sinto aqui meio compelido a comentar não sei cara tenso tenso comentar sobre isso eu estou tenso vocês estão vendo aqui normalmente eu faço até um comentário um pouco mais profundo sobre o assunto mais crítico de um lado os operados os operados por pessoas físicas que se auto intitulando analistas políticos e de forma predominantemente não profissional promovem seus conteúdos eu até fico perguntando aqui o que é que eu seria eu não me considero analista político eu nunca falei eu sou um analista político eu digo assim eu faço análises políticas eu não necessariamente sou um analista político também nunca falei que eu sou jornalista mas ao meu tempo também eu tento fazer jornalismo pra vocês você vê me baseio em matéria creio que eu faço um nível relativamente profissional creio eu por qualidade visual áudio sabe o meu cuidado que eu tenho ao trazer informação eu trabalho com o conteúdo da grande imprensa ou a fonte primária por exemplo o Pacheco no início do vídeo eu trouxe o tweet oficial do Pacheco foi lá fonte primária o Pacheco falou isso tá ali tempo da outra parte àqueles que ostentam estrutura semelhante a órgãos de imprensa o que se constata pelo nome e formato dos programas além do modo de confecção das matérias pô e não seria órgãos de imprensa acho que aquele que talvez esteja se referindo por exemplo ao Terça Livre o Terça Livre não seria um órgão de imprensa também não seria também um órgão de imprensa só um questionamento e aí eles colocam alguns exemplos do que eles poderiam considerar desinformação e tudo mais trouxe aqui alguns o Emerson Teixeira por exemplo que é o professor opressor nós estamos diante do maior escândalo da República do Brasil das últimas décadas o que Bolsonaro fez ontem na live foi desmascarar toda essa corja que tem aí no Supremo Tribunal Federal e no Supremo ou no Tribunal Superior Eleitoral ele falou isso daí e outra frase a gente tem que brigar para que essas pessoas Rosa Weber Barroso e demais agentes do TSE sejam presos imediatamente eu acho aí que o grande problema foi a segunda fala dele eu acho que é por isso que colocaram como exemplo é contra esse tipo de fala que a gente está combatendo entendendo o que eu falei antes do áudio do Sérgio Reis eu falei ó pessoal esse negócio finalmente não dá certo não dá certo mas vamos correr para dar tempo e terminar isso aqui pelo menos Folha Política Ministro Barroso Barroso foi desmascarado por João 32 e conhecerá a verdade e ela dos luzes libertará quem viu hoje a live do Pingo nos Is entrevistando o presidente Jair Bolsonaro como nosso querido deputado Felipe que é o relator da comissão especial do voto impresso auditável e ele requeriu o inquérito de 2018 Nesse trecho eu particularmente não consegui entender qual foi o grande problema talvez foi por falar assim eles sofrem de amnésia também é um pouco sarcástico às vezes também eu sou sarcástico talvez tenha sido o problema além disso algum dos canais indicados no relatório tem como prática a inserção de vídeos com reproduções de lives declarações e entrevistas de autoridades públicas envolvendo questionamentos sobre o sistema de votação tradução você no vídeo passar a fala de Bolsonaro você passar a fala de Felipe Barros a fala de qualquer pessoa que conteste o sistema atual de votação e diz repita-se mais de uma vez foram refutados pela justiça ou pelos órgãos de investigação não havendo quaisquer prova de fraudes apresentadas vou até falar eu nunca falei eu nunca falei de fraude nunca falei pelo amor de Deus estou com medo com efeito é possível notar que os responsáveis pelas páginas contidas no documento produzido pela polícia federal cujos nomes se repetem nas diversas redes sociais examinadas não apenas se conhecem como também se apoiam mutualmente isso também eu não acho assim pois não são raros as vezes mencionam-se uns aos outros ou replicam conteúdos de forma recíproca eu também não enxergo muito isso como um problema eu não consigo ver pode ser que tenha eu não tenho acesso a essa investigação mas ao meu ver algo natural assim como jornalistas da grande imprensa um conhece o outro o Estadão reproduz a maçaria na Folha de São Paulo que reproduz a matéria que saiu do Metrópolis que reproduz a matéria que saiu na CNN e a roda vai girando é normal pessoas que tem um pensamento similar Lula deu entrevista que saiu no Brasil 247 e aí o pessoal do Brasil 247 está dando voz ao pessoal do fórum é meio que normal isso daí eu não entendo como isso aí seria um dos agravantes todos esses elementos levam a crer nesta primeira análise de que de fato existe uma rede vasta organizada e complexa para contaminar negativamente o debate político e estimular a polarização tendo como foco as urnas eletrônicas em último grau serviam interesses político-partidários a serem melhor elucidados e eles terminam falando olha só desse imediata ciência da decisão ao Ministério Público Eleitoral e à autoridade policial inclusive para prosseguir e aprofundar esse inquérito as investigações quanto as pessoas que por hora por hora foram excluídas do alcance desta decisão se não tem uma galera que não está aí nesse nome procura mais gente aí procura que acha procura mais gente aí que acha obrigado hein procura que acha procura que acha eu comentar isso daqui nem vai dar tempo mas é só para corroborar algumas coisas que estão saindo nesse inquérito aí está a Bárbara está o Terça Livre está o Ravox está a Camila Abdo está o Jornal da Cidade Online está o Alberto o Diário de Notícias está o Lisboa está uma galera está o o Boni que vai lá o cover do Roberto Carlos então galera volto a falar gente momento serenidade lembra de curtir e compartilhar a gente se vê amanhã fui meus amigos